Amém, pare, leve a esperança, cante assim comigo e faça parte da campanha, vamos ajudar, pare pra pensar, hoje eu sou jovem e idoso vou ficar. Olha gente, vocês hoje ação serão um idoso e gostarão com certeza de ter um trato diferenciado, um trato especial, um trato com carinho. Então pense em você hoje ou amanhã, respeite o idoso, que são pessoas que só dependem da gente, da emoção, do coração e do carinho. Cuide bem. Amém, pare e respeite os idosos, uma campanha do Instituto Cultura e Vida. Doe uma fralda geriátrica para o projeto, ajude a causa, faça o bem, acesse ICV Instituto Cultura e Vida ponto com ponto BR. Respeite os idosos. Quero mandar um beijão para o querido cantor e compositor Fagner, que fez uma, com simpatia, né, apoiou a campanha Amém, ampara e respeite os idosos. Um agradecimento especial também para o Mike Almeida, que é o compositor do Dingo, e o Márcio Edson, da rádio Web Max FM, que preparou esse spot. Um beijão, viu Márcio. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista. Ritmos do Brasil, venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil, dia 6 de agosto, quinta-feira, às 9 da noite, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses 209, Bela Vista, em São Paulo. Mais informações, 011-3251-4881. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação, um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM 740 KHz. Portal Clique TV, nexfm.com e Dormetal. Campanha, ame, ampare e respeite os idosos. Nesse segundo bloco, conforme prometido, nós vamos fazer uma homenagem à querida cantora e compositora Jane Dubocque. Ela nasceu em Belém e já está na terceira idade e uma carreira na MPB maravilhosa. Aos 13 anos de idade, Jane Dubocque já fazia apresentações filantrópicas no colégio onde estudou, na televisão e em festivais. Em Belém, formou o conjunto Ilusão e, quando morou em Natal, o Quarteto das Tri, cujo nome se deve ao fato de todas as integrantes terem sido tricampeãs nos esportes. Era um conjunto que imitava o quarteto em si. Atuou muito como esportista, ganhando muitas medalhas em competições estaduais de natação, voleibol, tênis, de mesa e tênis. Pelas qualidades esportivas, a Assembleia Legislativa de Belém criou o prêmio Jane Dubocque. Para incentivar todos os esportistas paraenses. Nós vamos começar com a música Sonhos. Olhar você dormindo e ver seu sono tão lindo. Eu quero ter você sorrindo, nós dois, como é lindo ver você e seus olhos tão inocentes. Eu quero ser teu anjo amigo, te abraçar, ficar contigo assim, te amando sempre, por toda a vida. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu. Sou feliz assim, com você perto de mim. E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu. Eu amo você. Eu amo você. O teu olhar, o teu sorriso. O teu olhar, o teu sorriso, é tudo que eu preciso, assim, a sua vida é minha vida. E eu sou feliz assim, com você perto de mim. E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. É uma versão da música Por Causa de Você, do Tom Jobim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. Eu sou feliz assim, com você perto de mim. The flowers in the window Were smiling, were glowing Just knowing you were there Listen, my love, nevermore Don't ever go away Cause we are your life and your dream And we want you to stay Come in, my love, come to me Don't let this heartless world Bring another goodbye Embrace me in a simple way Don't speak, don't remember And darling, don't cry Rádio Trianon Dia 6 de agosto, quinta-feira às 9 da noite No Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses 209, Bela Vista, em São Paulo Mais informações, 011-3251-4881 Realização ICV, Instituto Cultura e Vida Traga sua doação, um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo Apoio Cultural, Rádio Trianon AM 740 KHz Portal Clique TV, NexFM.com e Dormetal Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos Nós estamos falando da cantora e compositora Jane Dubocque Ela que tem identidade muito ligada com Minas Gerais Ela gravou em 1980, no seu primeiro disco solo, Languidez A música Manuel ou Aldaz Dos compositores mineiros Toninho Horta e Fernando Brant Fazendo-a lembrar do seu jipe que ela e a mãe dirigiam em Natal Quando Jane fazia shows por lá Manuel ou Aldaz Se já nem sei o meu nome Se eu já nem sei parar Viajar é mais Eu vejo mais A rua Luz, estrada, pó O jipe amarelo Manuel ou Aldaz Manuel ou Aldaz Manuel ou Aldaz Vamos lá viajar E no ar livre, corpo livre Aprender ao mais tentar Manuel ou Aldaz Manuel ou Aldaz Manuel ou Aldaz Manuel ou Aldaz Iremos tentar Vamos lá viajar Vamos lá viajar Vamos lá viajar Vamos lá viajar Manuel ou Aldaz Manuel ou Aldaz Vamos lá viajar Vamos lá viajar Escobar Um beijão para o locutor Alexandre Coutinho da Rádio Web Energia Mix Acessa lá no site Acessa lá no site Radioenergiamix.com.br E ouça o melhor dos anos 70, 80 e 90 Diariamente das 14 às 20 horas Programa Top Mix Um beijão, viu Alexandre? Obrigado pelo seu apoio aí nos nossos shows na divulgação Rádio Trianon A mais paulista das rádios A Rádio da Avenida Paulista Jânio Dubocchi tem uma vasta experiência musical Uma carreira maravilhosa Fez parte do coral da Rede Globo Além de também atuar na área da publicidade Na literatura Fez shows e participou Dos discos dos maiores nomes da MPB E hoje é uma figura respeitada e aclamada No cenário musical do Brasil Eu quero Eu vou encerrar hoje o bloco Com uma música maravilhosa Que é A Chama da Paixão Mas antes eu quero dizer a vocês Ouvintes que nos últimos shows realizados Que pelo ICV Instituto Cultura e Vida Cujo qual tem a campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos E também Cujo qual eu sou a presidente Nós realizamos os shows E conseguimos 5 mil unidades de fraldas Entregues nos abrigos Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro Entidade Camilo e Flamarion em São Paulo Abrigo Bezerra de Menezes na Penha E Asilo Padre Cacique no Rio Grande do Sul Então nós estamos muito satisfeitos Com todo esse projeto E a gente espera contar com você Lá no dia 6 no show Ritmos do Brasil Um beijão pra você Querido ouvinte Juca e Neildo da Técnica Renato Albuquerque Clarissa Até o próximo programa Boa semana Tchau Fica então com Chama da Paixão Beijão Beijão Tanto tempo Tentando te encontrar Eu nem podia imaginar Que aquela tarde sem querer E acontecer de acontecer E acontecer você Uh, foi lindo Jamais vou esquecer O que eu senti e nem sei dizer Quando olhei no teu olhar E vi brilhar o amor A chama da paixão A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero sem dúvida Eu te quero sempre mais Eu te quero sempre mais A sensação De ser tua e ter você Uh, foi lindo Pra sempre vou guardar E nada pode apagar Só você me fez sentir E descobrir o amor A chama da paixão Magia do desejo Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero sempre O amor é uma luz Sempre mais e mais O amor é uma luz Eu gostaria inclusive De aproveitar essa oportunidade de solicitar para a querida Jane Duboc um apoio para a campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos que você, Jane, que já está na terceira idade fale algo sobre essa campanha que nós tivemos, graças a Deus, o apoio de alguns ícones da MPB e para nós que somos locutores de rádio é muito importante porque nós estamos colocando no ar aqui toda essa energia e essas mensagens maravilhosas que nós estamos recebendo esse apoio maravilhoso de vocês, cantores e compositores então eu gostaria de pedir para você esse apoio também um grande beijo, sou sua fã e sou admiradora fique com Deus, muito obrigada